Quando penso que na vida chegará o entardecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, quinta-feira, dia de São Francisco de Sales Em plena novena de São Sebastião, sétimo dia Quero saudar a todos que estão nos acompanhando A partir da Rádio Evangelizar, a M1060, de onde tudo começa AM1430, Renova FM 99.5, Sinal de Deus, em todo lugar, em rede com 90,9 Região Norte de Santa Catarina E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Saúde a você que está acompanhando pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto E pelas plataformas digitais, o mundo inteiro Vamos juntos Queridos filhos e filhas Vamos passar esta hora abençoada, esta hora bendita Você, de todo o Brasil e fora do Brasil Nós estamos reunidos na Trindade Santa Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores a Jesus sacramentado Graças e louvores a Jesus Eucarístico Graças e louvores a Jesus Senhor, amado Jesus Que estando no mar A beira do mar Do lago De Tiberíades Da Galiléia Junto com seus discípulos Muita gente o seguia Pessoas da Judéia, de Jerusalém Pessoas de toda a região foram a Jesus Porque tinha ouvido tudo o que ele tinha feito Jesus para poder pregar Pede um barco e se distancia da margem E de fato o Evangelho de hoje narra Que Jesus tinha curado a muitas pessoas Jesus curava a muitas pessoas Esse é o testemunho Que o próprio evangelista nos fala Marcos capítulo 3 versículo 7 Que Jesus curava muitos e Ele quer curar-nos Ele quer curar-nos E repito Ele quer curar a mim A você A todos nós Senhor Nós te pedimos A cura E você que está me acompanhando Não importa onde você esteja Não importa se você está em casa No trabalho Qual a cura que você quer pedir a Jesus Há um detalhe ainda maior Com efeito Jesus tinha curado a muitos E todos Os que sofriam de algum mal Se jogavam sobre ele Para tocá-lo Senhor Os milagres vão surgir Senhor Que todos aqueles que sofrem De algum mal Possam sentir O toque de suas mãos Possam sentir a tua presença Libertadora Posso sentir a tua presença Transformadora Com efeito Jesus tinha curado Muitas pessoas E todos os que tinham Sofrido algum mal As muralhas vão cair As muralhas vão cair As muralhas Todo mal vai sucumbir Porque Jesus Exatamente provoca isso Que todas as pessoas Que estejam acometidas De algum mal Sejam curadas E eu pergunto para você Nós estamos na Trindade Santa Que é Pai, Filho e Espírito Santo Nós estamos na presença de Jesus Senhor Afaste todo o mal da minha vida Afaste todos os malefícios Afaste Senhor Todos os espíritos maus Afaste todos os espíritos maus De minha vida E eles gritavam Tu és o Filho de Deus Eles reconheciam Essa presença de Jesus Eles reconheciam A presença do Salvador E recebe do Espírito Cante comigo Uma nova unção Uma nova unção Uma nova unção Se você está perto De uma pessoa Que está comedida De algum mal Imponha as mãos Desta pessoa Claro O sempre apelo Que visite o Santíssimo Sacramento Hoje é quinta-feira Eucarística Neste primeiro mês De janeiro de 2019 Canta a igreja Louve a igreja Porque os milagres vão surgir Aumenta o volume do rádio E faça a sua experiência De um Deus Que te dá forças Para lutar De um Deus Que muda a tua realidade Não importa Como você despertou hoje A presença de Jesus Muda Esse estado De prostração Esse estado De desânimo Esse estado De perturbação O leproso Vai sarar Todo sangue Vai estancar A sua dor Vai estancar A sua angústia Vai tirar Eu creio Jesus No teu poder Eu creio Jesus Vai tomando posse Você que está comigo Em oração Toma posse Porque A certeza E a presença De Jesus Provoca Essa cura E esse mal Que é dissipado De nossas vidas Recebe do Espírito Santo Uma nova unção Um raio de luz Recebe esta unção De Deus E deixa Sua vida ser transformada É testemunho É testemunho De Marcos É testemunho Da igreja Todos os que sofriam De algum mal Jogavam-se sobre ele Para tocá-lo Daí-nos sempre Deste pão O pão Decido Do céu Nós só começamos O programa Sétimo dia Da novena De São Sebastião Eu volto já Chame um amigo Uma amiga Pelo rádio Pela TV Voltamos já Toca-me Senhor Toca-nos Senhor Escute esse testemunho Venho testemunhar Uma graça alcançada Neste mesmo dia De Nossa Senhora das Graças Há um ano atrás Eu estava levando A minha filha No balé E eu estava Ouvindo a rádio E o programa Do Senhor Quando o Senhor Disse Pede agora A graça Que você está esperando Pelas mãos De Nossa Senhora Das Graças E eu pedi Pelo andamento Do concurso Do meu marido Que estava parado Há três anos E eu prometi Nossa Senhora Se a Senhora Dessa graça Eu irei testemunhar No programa Do Padre Reginaldo E foi um milagre Em três dias Ela nos concedeu A graça De marcou A audiência A escolha Do cartório Um milagre De Nossa Senhora Das Graças Muito obrigado Graça alcançada Graça testemunhada Sandra De Minas Gerais Meu grande abraço Sandra De Minas Gerais Que se apropriou Da graça Que veio de Deus Por meio De Nossa Senhora Das Graças Ela fala do dia Portanto Dia 27 de novembro Nossa Senhora Das Graças Rogai Por nós Que a paz Do Senhor Esteja com você Joana Sua bênção Padre Deus a abençoe De onde você fala Joana Eu falo Do centro de Curitiba Minha saudação A todo o povo De Curitiba E a você Pois não Filha Padre Eu Eu tenho Meia meia De idade E sofro muito Carregando Erro dos outros Eu queria Que o Senhor Um aconselhamento Assim Eu sou As consequências Por isso Eu não entendi O início O que você falou De meio Eu tenho Meia meia De idade 66 66 anos De idade E sofro muito Carregando Erro dos outros Sofro as consequências Por isso Tenho Depressão Profunda Neuropatia E hipotiroidismo Que tudo Vem de sistema Nervoso Né Aí uma amiga Me chamou Pra ir Num médico Naturalista E eu aceitei O convite E fui E não era Um médico Naturalista Era um médium Tá Era um médico Um médium Médium E ele me disse Que meu Meu problema É espiritual Que eu tenho Que Eu tenho Que Participar De uma mesa Branca Pra 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 me livrar Desse sofrimento Pois eu trabalhei 36 anos Na igreja E Me ajude Padre Por favor Joana Eu vou O que Que eu faço Eu vou mudar Um pouquinho De assunto E já volto Nele Você me escuta Como Joana Eu Lhe escuto Pela Evangelizar Rádio Evangelizar AM MNC Lembrando que Curitiba Nós temos a Renova FM 90,9 E também a TV Evangelizar Canal 16 Joana Eu Quis mudar De assunto Pra voltar Eu vou pegar Suas afirmações Oi Você disse Que você Sofre muito Pelos erros Dos outros Isso Por que você Diz isso? Porque assim Padre Na minha família Quando as pessoas Precisam de mim Não que eu esteja Alegando Nem nada São ótimas Pessoas Mas de repente Elas se afastam Se afastam Quando o problema Se resolve Elas se afastam De mim E outra coisa Todo o erro Da minha família Tudo quanto é erro Dívida Coisa errada Que fazem lá fora Pra livrar O seu pelo Eles colocam A culpa em mim Tá Joana Você é católica? Graças a Deus De berço De raiz Eu trabalhei 36 anos Na igreja católica Eu só não fui Ministro da Eucaristia Mas eu trabalhei Em tudo Você é de missa? Você vai à missa? Eu meio que deixei Padre Falar a verdade Por quê? Devido a minha depressão Meus problemas neurológicos Eu tenho muita dor Foi aí que você errou Veja Eu estou partindo do princípio Que você é católica Eu sou Graças a Deus Então portanto Tudo que você precisar Você pode conseguir Dentro da igreja Você mesmo disse Que foi ao médico E de alguma forma Foi enganada Porque falaram Que você é um médico naturalista E era um médium Eu respeito todos E aqui eu vou partir Do teu princípio Que isso não te fez bem É verdade? É verdade Fiquei pior do que era Então você não volte mais lá E você não precisa se submeter A um outro rito Não Que nós podemos fazer Eu volto a dizer Eu respeito todas as religiões Mas eu estou falando Que nós temos Inclusive Você vai marcar Você é do centro de Curitiba Você vai marcar De me procurar Na igreja do Guadalupe E eu vou atender você Você está escutando? Estou Por isso você não vai desligar Você vai ficar na linha E eu vou te atender O mais rápido possível Mas tem alguma coisa Que eu quero te dizer É importante que você Volte a receber a Eucaristia Porque é importante Primeiro eu vou te atender E vou te orientar Mas essa ausência sua na igreja Só aumenta a depressão Só dá espaço para o inimigo Te enfraquecer Agora você fala A minha família Joga os erros em mim Na verdade eles estão Se aproveitando de você Sim Então Meu esposo Padre com licença Meu esposo já me abandonou Por duas vezes Eu não sei porquê Atualmente vocês estão juntos Ou não? Sim Aham Filha Você tem que colocar Limites na sua família Aham Você é que tem que colocar O limite É você que tem que dizer Olha, até aqui eu vou Aqui eu não posso Aham Eu não posso ajudar Eu não vou ajudar Aham Eu tomo a decisão De me dedicar ao meu marido Aham Eu tomo a decisão De viver em paz Aham Não é se fechar a família Aham Mas é não ser o para-raio De tudo É Realmente E essa decisão Quem tem que tomar é você Aham Mas antes de continuar Repito Você vai ficar na linha E nós vamos marcar Rapidamente Uma Eu vou atender Tá bom? Beleza então Fica com Deus Fique na linha Eles vão pegar o telefone Vão ligar E eu vou atender Para exatamente Abençoá-la E percebermos O que está acontecendo Filhos queridos Existe um salmo O salmo 16 Que diz assim Ao afastar-se de Deus Você provoca sofrimento A si mesmo Ninguém ganha Se afastando de Deus Mas eu estou com depressão Eu não tenho vontade É aí que a gente tem que ir É aí que temos que nos aproximar Escute esse testemunho Aqui é a Sueli de Orlândia São Paulo Te ouço pela internet Vem testemunhar Que de novena em novena Padre Consegui tantas graças E milagres Padre Eu vou te falar Foi tantas tribulações Mas sempre ouvi Jesus falar Através do Senhor E através das leituras orantes Amém Que bom Sem nenhum dinheiro Padre Eu consegui fazer o casamento Da minha filha Mônica Foi tudo na providência De Deus E nas novenas Que bom O emprego do meu filho E agora por último Padre Ontem Dia 19 de novembro De 2018 Chegou a tão sonhada Carta da aposentadoria Do meu marido Que já fazia um ano Que ele estava esperando Que bom Tenho tantos milagres Para agradecer Queria te dizer também Que sou uma associada Obrigado Soca o sino Sacristão Deus abençoe Sueli De Orlândia Estado de São Paulo E eu aproveito Para pedir Se você ainda Não é associado Que tal você nos ajudar Nós temos muito a fazer E só podemos Com a sua ajuda Eu Estou dando a minha vida Me empenhando Mas eu confesso Não consigo sozinho É com a sua colaboração 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Claro Se você já for associado Muito obrigado Fidelize Eu vou para o intervalo E volto com a leitura orante Hoje o salmo 5 Continuidade Onde foi Do versículo 1 a 4 Hoje continuamos Voltamos já Queridos filhos Amado povo de Deus Só para que você se situe Nós estamos no salmo 5 Ontem Eu fazia aquela meditação E Dizendo acorde Lembra o despertar em Deus Foi O capítulo 5 Do versículo 1 a 4 E ontem eu dizia Para você Como é que você desperta Como é que é o seu amanhecer É emburrado É dizendo mais um dia Hoje nós vamos dar continuidade Mas antes Você já recebeu O jornalzinho E certamente Já recebeu O calendário Do associado De 2019 Guarde no lugar Olha que capa linda Uma mão segurando As santas chagas De Jesus Se vocês se tornaram Associado Nesse mês de janeiro Poderá receber também Está aqui ó Inclusive janeiro São Sebastião Dá um zoom aí Foi Coruí São Sebastião Que nós estamos em plena novena E portanto Você tem todos os meses O calendário Como boleto E a gente se previne né Caso algo aconteça Com o correio Já está o boleto Com você Então Com certeza Guarde com carinho O calendário Do associado 2019 Vamos a leitura orante Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 5 Continuação de ontem E você Acordou melhor hoje Ou melhor Mesmo que não tenha acordado bem Amanhã também Ache motivos Para louvar ao Senhor Logo No amanhecer Salmo 5 Versículo 5 Tu Não és Deus Que tenha prazer Na maldade Tu Não permites Que os maus Sejam teus hóspedes Tu Não suporta A presença Dos orgulhosos E detestas Os que praticam o mal Acabas com o mentiroso E despreza os violentos E os falsos Mas por causa Do teu amor Eu posso Entrar nos pátios Da tua casa E ajoelhar-me Com todo respeito Voltando Para o teu santo templo Ó Senhor Deus Ajuda-me A fazer A tua vontade E faz Com que o teu caminho Seja reto E plano Para mim Repita isso Toca o sino Sacristão Por favor Salmo 5 Versículo 9 Ó Senhor Deus Ajuda-me A fazer A tua vontade E faz Com que teu caminho Seja reto E plano Para mim Que os meus inimigos Vejam que tu Estás comigo Não se pode Confiar No que eles Dizem Eles só pensam Em destruir A sua conversa É uma Bajulação Macia Ó terrível Terrível Essa bajulação Mas Está cheia De engano E de morte Condene E castiga Os Ó Deus Que os Próprios Planos Deles Os façam Cair Na desgraça Expulsa-os Da tua Presença Pois eles Muitas vezes Quebram As tuas Leis E se Revoltam Contra ti Mas Os que Buscam Abrigam Em ti Ficarão Contentes E sempre Cantarão De alegria Porque tu Os defendes Os que te Amam Encontram A felicidade Em Ti Pois tu Ó Senhor Deus Abençoas Os que te Obedecem E tua Bondade Os protege Como um escudo Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no Princípio Agora e sempre Amém Agora Repasse o salmo Comigo Numa atitude Orante Mais Profunda E meditativa Senhor É grande O teu amor Vai pegando As palavras E vai Internalizando É grande O teu amor Senhor E é por isso Que eu entro Nos teus Átrios E me Coloco De joelho Porque o teu amor É grande Senhor Eu te peço Como fruto Deste salmo Ajude-me A fazer A tua Vontade Eu desejo Fazer A tua Vontade Senhor Faz com que o teu Caminho Seja reto E plano Para mim Senhor Facilite o meu Caminhar Que o teu Caminho Seja reto E plano E que eu Tenha forças Para passar Caminhar Progredir Senhor Deus Eu busco A ti Seja meu Abrigo Versículo 12 E em ti É que eu Encontrarei A felicidade Porque eu sei Senhor E poderei Cantar Alegremente Porque sois O Deus Que me Defende Como um Escudo Então levanta Esse escudo Senhor Em defesa Me Defende Senhor Eu Creio Eu Creio Senhor Que esse Caminho Dissolve Os Medos Os Erros Eu creio Nesse Caminhar Senhor Os Que te Amam Encontram Em ti A felicidade E é em ti Senhor Que eu A encontro Senhor Levante Teu Escudo E nos Abençoe Senhor Levante O teu Escudo Nos Proteja E nos Abençoe Este é o Salmo Aproveite Agora Depois Você não Vai Fazer Aproveite Pegue A tua Bíblia Qual Frase Que te Chamou Atenção Qual Palavra Que te Tocou Essa Mão Divina É Jesus Essa Mão Divina É o Senhor Senhor Seja Meu Abrigo E então Eu cantarei Alegremente Porque É de ti Senhor Que me Vem A Defesa Versículo 12 13 Os Que te Amam Encontram A Felicidade Eu te Amo Senhor E quero te Amar Mais Que eu Encontre A felicidade Sei que Ela só Vem De ti Senhor A tua Bondade Protege Então Me Proteja Levanta Teu Escudo De Proteção E Derrame As Suas Bênçãos Sobre Mim Levanta Teu Escudo De Proteção E Derrama As Tuas Bênçãos Sobre Mim Versículo 13 Maravilha De Salmo Que Deleite De Salmo Tenho Certeza Que Muitas Palavras Tocaram O teu Coração Guarde Esta Palavra É Tua Eu Vou Para o Intervalo Eu Volto Já Volte Comigo Volte Comigo É Rápido Voltamos Já Queridos filhos e filhas Hoje é dia de São Francisco de Sales São Francisco de Sales Nasceu em plena reforma protestante Tempos difíceis Ele era mais velho de uma família E ele era nobre Era do castelo de Sales Na Sabóia Que na época fazia parte da França Itália e Suíça Sua mãe Piedosa Ensinou-lhe Desde a infância O amor a Jesus e a Maria E foi a mãe que lhe ensinou o catecismo E também lhe contava sobre a vida dos santos Isso despertou No pequeno Francisco de Sales Um desejo De ser como os santos De amar A Deus profundamente Ele A mãe Na forma que educou Despertou nele os desejos Das coisas de Deus Ele era bem pequeno Foi quando Naquele período A França foi tomada pelos calvinistas Ele Rapidamente entendeu Que aquilo era uma heresia Aos 18 anos Ele teve uma sensação de desespero E ele relata isso Por isso que eu sempre falo A oração tem que nos livrar do desespero Impressionante porque O desespero É uma aprovação É uma tribulação terrível E não queira passar por um momento de desespero Me encanta na vida de São Francisco de Sales É esse fato Ele passou por um momento terrível Que ele declara De sensação de desespero E condenação do inferno Tinha 20 anos Quando isso aconteceu Ele não Tirava da cabeça A ideia fixa De que seria Condenado ao inferno Não conseguia comer Dormir Certamente Hoje diriam que é depressão Mas Era algo que o afligia muito Sua libertação Dessa tentação Aconteceu quando ele entrou Numa igreja em Paris Ele se ajoelhou Diante de uma imagem De Nossa Senhora E rezou pedindo Tirai Isso de dentro de mim E quando acabou a oração Não teve mais esses pensamentos De desespero Tristeza E teve a certeza Que Deus o amava Pois ele não tinha mais Esse sentimento Do amor de Deus Depois eu continuo mais Por muitos anos Eu participei De uma fraternidade De São Francisco de Sales De espiritualidade Por isso esse santo Me encanta Que era muito humano E por isso Nos ajuda muito No nosso crescimento De santidade Depois eu continuo Adélia Que a paz De nosso Senhor Esteja com você A sua bênção Padre Deus abençoe Adélia Oi Padre O Senhor é o nosso Socorro Padre Amém Filha Eu apenas Sou um capacho Para Jesus passar Não Não é Não é Não é Não Padre Padre Eu quero pedir Assim Eu recebi uma graça Dos rins Eu tinha que fazer uma cirurgia Da bexiga Eu já tenho 80 anos Então o médico Ficou assim Em dúvida Sabe E que eu tenho Muito problema De pressão alta Tudo E eu fiz muito pedido Nas orações Que o Senhor faz Às 10 horas da manhã E eu consegui Essa graça Eu não preciso Mais operar Amém Adélia Louvado seja Deus É Na nossa hora Novena Da nossa hora Das graças Amém Você fala de onde Adélia São Paulo Capital Capital Parada inglesa Parada inglesa? É E você me escuta Como Adélia? Eu escuto Às 10 da manhã Às 3 horas da tarde No Terço da Misericórdia Terço da Santa Echagas É E assisto De quarta-feira Na Rede Vida Tá certo É pela 9 de julho Provavelmente Em São Paulo Viu padre Sabe o que eu quero pedir? Eu tenho uma filha Que está muito mal Eu não sei O que aconteceu com ela Que ela está com dor No nervo ciático No joelho E na coluna Lá quase não pode Se locomover Como que é o nome dela? É Yara Marcia Lopes Eu levarei no altar Do senhor Sua filha? Minha filha Mais velha Levarei E assim como a senhora Recebeu essa grande graça Que foi Não necessitar De uma cirurgia Da bexiga Eu tinha que operar Padre Eu já tinha feito Toda a papelada Para operar Mas o médico Estava assim Acho que ele estava com medo Não sei Pela idade avançada Você acha? Ah Eu não sei Tá bom Mas Aí eu voltei lá Falei Aí ele mandou fazer Outro ultrassom Aí eu levei Está fazendo mais ou menos 20 dias Ele falou Ai Dona Adélia Não precisa operar não Amém Amém Então por essa graça recebida Diga obrigado Jesus Obrigado Pela graça recebida Pela graça recebida Padre tem mais um pedidinho Só Peraí Não quero tomar seu tempo Pelo amor de Deus Imagina Por favor Pode falar Então é assim Eu também alcancei Outra graça Não sei se o senhor Lembra que eu liguei Que eu estava ruim da vista Não estava enxergando Ah Certo Então aí eu fiz aquele tratamento Uma cirurgia na vista Então Mas eu não consigo ler a bíblia Padre Eu lia tanto a bíblia Eu consigo ler muito mal E outra A claridade pra mim Quando eu saio lá fora Me incomoda Entendi Mas é por isso que eu leio a bíblia Pra senhora todo dia Não é? Ah Sei Tá bom Então padre Eu vou na missa de domingo Eu não consigo ler o folheto da missa Eu leio muito pouco Mas preste atenção E a senhora pode escutar a palavra de Deus Mas não deixe de ir na missa Na missa por causa disso Tá bom? Não Eu não deixo não padre Que Deus abençoe a dela E levarei no altar do senhor A sua filiara Pedindo a Deus que cesse a dor Meu abraço a Dom Devair Que é o diretor Bispo diretor da rádio 9 de julho Ao cardeal Dom Odilo Scherer A toda a arquidiocese de São Paulo Escute esse testemunho por favor Eu acompanho pela xalão Fortaleza Meu abraço Xalão Padre Antônio Furtado Há dias que eu ria assim Aí eu estava rezando junto com o padre Manzotti E ele disse Você que acordou com muita dor Põe a mão Diga assim Jesus Aumente minha fé e me cure Sim Que ele te curará Graças a Deus eu fiz isso Rezejo no compadre Manzotti E graças a Deus a dor na cabeça passou Obrigada Evangelizar é preciso Toca o cinto a cristão Amém Deus abençoe querida Meu abraço A rádio Xalão Ao padre Antônio Furtado A comunidade Xalão E que bom que você Toma posse dessa graça filha Eu estava falando de São Francisco de Sales E eu quero falar só mais um pouquinho Ele foi ordenado padre Aos 32 anos Impressionante Se alguém gosta de ler algum livro Um pouco mais sólido é verdade Tratado de amor de Deus E sabe qual a definição dele? A medida do amor É amar sem medida Não é um mero trocadilho A medida do amor É amar sem medida É dele também A obra Introdução à Vida Devota Ou Filoteia Filoteia eu uso Várias vezes Queridos irmãos Por ora eu vou ficar com esta frase A medida do amor A medida do amor É amar sem medida Mas é verdade que São Francisco de Sales Tinha um gênio difícil Gênio Ele era nervoso Irracível E de pouca paciência E foi esta grande Grande combate Que ele travou a vida inteira Mas nem por isso Deixou de evangelizar De uma forma única E maravilhosa Eu conto depois Depois do intervalo Eu quero saudar hoje Aniversário de Dom Romualdo Matias Da Diocese de Porto Nacional Tocantins Minha saudação a Dom Valério Breda Da Diocese de Penedo Alagoas Padre Mário Fernandes Gab Administrador Diocesano De União da Vitória Saúdo Rádio Cristalina FM 87,9 De Pureza Rio Grande do Norte E Rádio Mais FM 95,3 Uirauna Paraíba Filhos e filhas Sem me tornar cansativo Eu quero falar sobre Um pouquinho mais Sobre a vida De São Francisco de Sales A vida pastoral Veja como ele foi Criativo Lembra que eu falei Que ele nasceu num castelo Depois que ele foi ordenado Ele foi indicado Para o sul de Genebra Uma região Totalmente Tomada pela heresia Do calvinismo Se você acha difícil Evangelizar hoje Antes não era menos difícil não Por isso que o Papa fala Para de ficar falando Tempos difíceis Já foi pior até É impressionante que O exército calvinista Não deixava os católicos em paz No dia da exaltação Da Santa Cruz Ele foi a pé Para a grande missão Sendo Muito provocado Muitas vezes São Francisco de Sales Teve que dormir ao relento Uma vez Teve que ficar em cima De uma árvore A noite toda Para não ser devorado Pelos lobos Na manhã seguinte Foi salvo por um casal De camponeses calvinistas Que adquiriram Grande simpatia Pelo então sacerdote Nessa luta Toda noite Como padre São Francisco E seus amigos católicos Iam de casa em casa Escute aí Ele não tinha rádio Mas ele ia Casa em casa Colocando Debaixo das portas Um bilhete A mão Colocando os argumentos Católicos Refutando os calvinistas E convidando para a missa Por esse fato Ele recebeu o título De patrono Dos escritores E jornalistas Católicos Toca o tiro Sacristão Patrono Dos escritores E jornalistas Católicos Queridos irmãos e irmãs Existe até um livro Sobre Esses panfletos Chamados Controvérsias Bom O resultado Que ele converteu Toda a cidade E foi nomeado Bispo de Genebra Queridos filhos e filhas Como é importante A gente ver Homens Mulheres Como nós Que se deixaram Conduzir por Deus Tiveram coragem De Num processo De conversão Buscar e assimilhar-se A Cristo São Francisco de Sales Rogai por nós E não é diferente Com São Sebastião Que rezamos agora O sétimo dia da novena São Sebastião Rogai por nós São Sebastião Rogai por nós São Sebastião Rogai por nós Ó glorioso mártir São Sebastião Vós que derramastes Vosso sangue E destes a vossa vida Em testemunho da fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Ó glorioso mártir São Sebastião Alcançai deste mesmo Senhor A graça De sermos Vencedores Dos nossos Verdadeiros inimigos O ter O poder E o prazer Ó glorioso mártir São Sebastião Protegei com vossa intercessão Livrai-nos de todo o mal De toda epidemia Corporal Moral Espiritual Livrai-nos de toda epidemia Corporal Moral Espiritual Fazei que se convertam para Jesus Aqueles que se perderam na fé Ajudai Que o justo persevere até o fim Ajudai Que o justo Persevere Até o fim Ó Deus eterno Que pela intercessão de São Sebastião Vosso glorioso mártir Encorajaste os cristãos encarcerados Livraste cidades inteiras Do contágio Da peste Atendei hoje as nossas súplicas Que confiantes vos apresentamos Socorrei-nos Em nossas necessidades Alivie-nos Nas nossas angústias Livre-nos Das enchentes Da seca A estiagem Proteja os agricultores E guarde as lavouras Socorrei-nos Em nossas necessidades Alivie-nos Nas nossas angústias Livre-nos Das enchentes Da seca Da estiagem Proteja os agricultores E guarde as lavouras Pedimos também Ó glorioso São Sebastião Curai os doentes E livrai-nos do contágio Curai os doentes E livrai-nos do contágio São Sebastião Jovem discípulo de Jesus Rogai por nós São Sebastião Jovem discípulo de Jesus Rogai por nós E São Sebastião Jovem discípulo de Jesus Rogai por nós Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios Você que está em casa Toma posse Você que está me acompanhando Abençoai Santificai Pelos méritos Das Santas Chagas De Jesus o Pai Filho Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Abençoai